O Galo nem vê a Orbe subindo. Aí aqui você joga a onda depois, ó. Vai cair a onda agora, ó. Aí você vira, ó. Tá vendo? Entendeu? Aí você nem precisa ultar, mano. Ou se você quiser ser ult. Aí você mete a ult aqui, ó. Ó aqui, ó. Aí você ult o lab e o bomba inteiro. Então, eu acho que a ult... Com todo respeito. Eu acho que a ult você tem que fazer assim, ó. Não tudo pra trás aqui. Porque o stun... Se o cara está aqui, o stun já cobre um ângulo. Você não precisa gastar totalmente em todo. E a ult anda ainda. Na real, eu ultaria do fundo pra base. Eu ultaria assim, ó. Melhor ainda, ó. Porque a ult ela anda, ó. Presta atenção o que eu vou fazer, ó. Vai virar! Ó. A ult vai andando pra base, ó. Tá vendo? Ó. Ó. E aí você pega mais gente ainda. E aí. E aí. E aí. E aí. Se inscreva no canal.